Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nagila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre Santos Futebol Clube. E vamos falar sobre o interesse do Atlético Mineiro no zagueiro Wagner Leonardo, que atualmente está emprestado ao Náutico, que é o líder da Série B, indicação do técnico Kuka, que trabalhou com ele aqui no Santos na sua última passagem. Vamos comentar também em relação aos jogadores que podem ficar à disposição para o Clássico contra o Palmeiras neste sábado. Então, algumas possibilidades que o técnico Fernando Diniz, que também volta para esse jogo, pode ter. Vamos começar, então, logo de cara falando dessas possibilidades, principalmente alguns jogadores que estão fora, que é o caso do Luiz Felipe, que tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para este confronto. A grande expectativa é que o Danilo Boza seja o substituto e forme a dupla de zaga com o Kaique. Ele entrou nos jogos que foi necessário e entrou bem. Acho que pode ser, sim, uma escolha interessante, principalmente se outros jogadores do elenco, como, por exemplo, o Alex, não está 100% ainda. Então, acho que o Danilo Boza seria uma escolha interessante para essa partida. A questão do Lua Pérez, vocês já sabem, ele está em negociação bem avançada com o Olympique de Marseille, então dificilmente volta a jogar pelo Santos, inclusive nem está mais realizando das atividades do CTR e Pelé. Então, estamos aguardando apenas o anúncio oficial da saída de Lua Pérez. Obviamente, não estará apto para esse jogo contra o Palmeiras. Agora, jogadores que vão ser reavaliados, que ainda são dúvidas, temos três, pelo menos, que é o caso de Felipe e Jonathan, que está com uma lesão de grau 1 na coxa direita, inclusive foi desfalque no último jogo. Caio Jorge, que estava realizando aquele fortalecimento para evitar futuras lesões, pode ser que ele fique à disposição para o Clássico. E o Alisson, também, que já está se recuperando de um incômodo que ele estava no joelho, pode ser que ele fique à disposição. Inclusive, muito se comenta também de uma possibilidade, mesmo que pequena, do Alisson atuar como zagueiro. Daí o Camacho seria mantido como o primeiro volante. A questão do John. O John foi relacionado para a partida contra o Atlético Paranaense, mas ficou no banco. E existe, sim, essa possibilidade, principalmente, com os próximos treinamentos ao longo da semana, dele reassumir a vaga de titular do time do Santos. Fica aí a dúvida, né? João Paulo ou John, qual a sua preferência? Conta aqui para mim nos comentários. E, além disso, temos a questão de Pirani e Giamotta, que são dois jogadores que estão atuando bastante. O próprio Felipe e Jonathan eram um dos atletas ao lado do Caio Jorge, que também estavam atuando vários jogos seguidos, mas acabaram sendo poupados. E agora pode ser que esse rodízio comece com Pirani e Giamotta. Se o Pirani não jogar, será que teremos Carlos Sanches como titular? Então fica aí uma incógnita. Em relação ao Pará, também estava suspenso. Volta a ficar à disposição para o jogo contra o Palmeiras. Só que aí eu te pergunto, será que em time que está ganhando se mexe? Porque fomos muito bem, principalmente com os laterais, tanto o Madson como o Moraes. O Madson participando de forma direta do gol do Marcos Guilherme. O Moraes bem participativo no ataque, seguro na defesa quando solicitado. Tudo bem que não foi tão solicitado, mas foi bem. Então será que seria interessante essa mudança? Eu, como eu comentei no vídeo sobre essa análise da vitória do Santos em cima do Atlético Paranense, acho mais provável o Madson ser mantido na equipe. Só que eu ainda acredito que o Fernando Diniz não vai sacar o Felipe e Jonathan. Acho que o Moraes ainda precisa mostrar um pouquinho a mais para tirar o Felipe e Jonathan. Eu iria com os dois, mas, enfim, acredito que ele possa manter o Felipe e Jonathan. Em relação ao Camacho também, se o Alisson estiver à disposição, será que o Camacho vai para o banco? Na minha concepção, o time do Santos, em modo de criação, e até mesmo defensivamente, foi bem com o Camacho. Até uma das questões que a gente comentava quando ele foi contratado, era a questão da marcação. E o Camacho foi bem. Está indo bem, está realizando desarmes. É um jogador que está sempre visando lançamentos e passes mais verticais. Então, acho que seria interessante manter o Camacho nesse time titular do Santos. E, Caio Jorge, voltando, quem sai no ataque? Será que sai Marcos Guilherme ou Lucas Braga? Então, temos várias dúvidas aí ao longo da semana para a gente comentar para o técnico Fernando Diniz pensar como ele vai montar essa equipe que vai enfrentar o time do Palmeiras fora de casa. E, bom, vamos comentar agora a questão de Wagner Leonardo no Atlético Mineiro. É uma informação que o Diário do Peixe, do meu grande amigo Guilherme Lesnocchi, trouxe, que é o interesse do técnico Kuka, principalmente no zagueiro Santista. Leio aqui para vocês a matéria do diário. O técnico Kuka sugeriu aos scouts do Atlético Mineiro a observação do zagueiro Wagner Leonardo dos Santos, que está emprestado ao Náutico de Pernambuco. Segundo a apuração do diário, o clube mineiro ainda não fez nenhuma consulta ao atleta, mas é do interesse do treinador a contratação do jogador. Na temporada 2020, Palha fez alguns jogos com Kuka no Peixe, inclusive atuando como lateral esquerdo. O vínculo do jogador com o Santos vai até 2024. Ano passado, o Palha acabou renovando com o Santos, o contrato dele era até esse ano. E é um jogador que está indo muito bem no Náutico. Ele vem até sendo capitão em algumas partidas, já fez gol de cabeça. Então, está se destacando. Eu sempre falo aqui, vai emprestar para algum time que seja um time montadinho para esse jogador possa se desenvolver. E é isso que está acontecendo, não só com Wagner Leonardo, mas também com Guilherme Nunes, que já estreou dando assistência. Mas fica aquela questão, né? O contrato do Wagner Leonardo com o Náutico é até o final da Série B. Porém, se o Santos quiser contar com Wagner Leonardo amanhã, por exemplo, pode falar assim, ô Náutico, quero o Palha. Eles não têm como segurar. Ele volta para o Santos imediatamente e tem essa cláusula no contrato. E com essa possível saída, provável, melhor dizendo, saída do Luan Pérez, pode ser que o Santos queira um zagueiro. E como o Santos está em um problema financeiro, a gente não poder ficar contratando, enfim, pode solicitar o retorno do Wagner Palha, que eu acho que seria totalmente normal uma coisa dessa. Se o Fernando Diniz aprovar, ele sabe que o Palha está jogando bem no Náutico, pode pedir o retorno do atleta. Então, acho muito, mas muito difícil que caso o Atlético Mineiro apresente uma proposta que o Santos libere. Obviamente que se for uma proposta absurda, né? De vários milhões, o Santos, por conta da sua situação financeira, talvez aceite. Mas acredito que o Santos não pretende se desfazer do Wagner Leonardo, principalmente com essa questão de perder o Luan Pérez e provavelmente precisar de se repor a questão da zaga. Acho que o time do Santos tem zagueiros interessantes. O próprio Luiz Felipe, que está suspenso para o jogo contra o Palmeiras, está conseguindo se acertar. A gente torce para que ele mantenha esse ritmo. É um jogador um pouco mais lento? Sim. Mas eu acho que, na média, é um jogador ok, principalmente para compor elenco. O Kaique é um jogador que tem tudo para se desenvolver. Tem o próprio Alex, que é um zagueiro que eu gosto bastante. Tem o Robson, tem o Derrick. Então o Santos tem opções interessantes na zaga e o Wagner Palha também. Eu confesso para vocês que, se você me perguntar, Nájila, solicitaria o retorno do Palha ao Santos? Sinceramente, eu não sei. Porque eu acho que seria mais interessante para ele, analisando agora, hoje, que ele continuasse no Náutico jogando como titular, porque aqui pode ser que ele não seja titular. A madureça, tem experiência, valorize e talvez, na próxima temporada, volte podendo ajudar mais o Santos tecnicamente. Então eu tenho minhas dúvidas em solicitar o retorno do Palha ou não. Como eu citei, tem jogadores que podem, sim, ocupar ou pelo menos compor bem esse elenco do Santos para o brasileiro, para a sul-americana e para a Copa do Brasil. Acho que dá para a gente se virar com o que temos. Se o bicho começar a pegar, se algum jogador se machucar ou algo do tipo, aí, quem sabe, a gente solicita esse retorno do Wagner Palha. Mas acho que, inicialmente, não é essa a ideia do Santos. Mas eu quero saber de vocês agora. O que vocês fariam em relação principalmente à escalação do time do Santos para o Clássico contra o Palmeiras? O Santos que vem jogando bem contra equipes que estão em cima da tabela e times que estão embaixo da tabela. O Santos está com dificuldade. O próprio Palmeiras pode ser um time que queira jogar no contra-ataque contra a gente. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Como vocês escalariam o time do Santos? Finge que todo mundo vai estar à disposição. Todo mundo que a gente comentou aqui. Como você escalaria? Você, Fernando Diniz. Vale ressaltar que o Fernando Diniz também estará de volta. Ele que estava suspenso na última rodada. Conta para mim. E também em relação ao Wagner Palha. O que você faria? Deixa ele no Náutico pegando experiência ou traz o Wagner Palha, já que ele está num bom momento para ajudar o time do Santos? Conto com a opinião de vocês aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like que ajuda demais na divulgação do canal. Obviamente, se você ainda não é inscrito, inscreva-se para você sempre ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Santos Futebol Clube. Estou nas redes sociais, arroba na Gila Luz, no Twitter e no Instagram. E se você quiser apoiar o canal a crescer cada vez mais, produzir cada vez mais conteúdo de Santos Futebol Clube, se torne membro. A partir de R$ 1,99, você me ajuda a criar cada vez mais conteúdo sobre Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Obrigado.